11 de agosto, dia dos pais, e eu vou te dar um super presente que vai mudar os seus timbres de overdrive. Vem cá, vamos falar disso. E aí, tudo bem? Eric Paul Lúcio aqui, que bom te receber no canal, e hoje eu quero te dar um presentaço no dia dos pais, seja você pai ou ainda não, quero dar uma dica que vai te ajudar muito com os seus timbres de overdrive. Mas antes disso, você me ajuda muito se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like, e lógico, comentando o que você achou desse vídeo, quais outros vídeos mais estão afim de ver por aqui, porque todo dia tem dicas, tem aulas, tem reviews, tem muita coisa legal pra te ajudar com esse universo de guitarra e tecnologia que a gente gosta tanto. Aliás, tudo sempre feito com muito carinho pra você que tá aí do outro lado da telinha. Então vamos nessa. Eu quero te mostrar uma dica que vai mudar muito o jogo pra você. Essas aulas rápidas que eu gosto de trazer, vira e mexe aqui, são com contextos que fazem parte do dia a dia do guitarrista e que mudam o jogo. E um deles, com certeza, é o seguinte. Pare de sobrecarregar os overdrives do seu pedal de distorção, ou do canal de distorção do seu amplificador, ou ainda do preamp que você escolhe na sua pedaleira. Eu quero te convidar a utilizar sempre um overdrive empurrando o seu drive principal. Isso vale em inúmeros aspectos, desde utilizar um overdrive como esse, que é um super overdrive da Boss, que é um pedal icônico. Aliás, um outro que eu gosto demais, que eu vou trazer conteúdos aqui, é o Continuum da Colateral FX, que tem dentro dele um clone e um Tube Screamer, que aliás você pode usar somados ou separados, mas isso é um assunto pro próximo vídeo. Enfim, qualquer que seja o seu overdrive, ele pode empurrar o seu drive principal. O que eu quero te trazer aqui de forma rápida, funcional e resolvida? Quando você trabalha com dois overdrives em conjunto, você não precisa sobrecarregar o seu drive principal, e isso permite que você some com pressões. Uma das vantagens em você fazer isso, é que a sua tocabilidade fica mais fácil. Você vai perceber que é como se as notas ligassem umas nas outras. E outro ponto muito interessante, variando o pedal que você está usando, é o destaque das frequências de médio, como por exemplo no Tube Screamer ou no Super Overdrive. E outro ponto é que fazendo dessa forma, você também mantém bastante da definição. A definição é o ponto mais importante dos seus timbres de overdrive. Quando você não sobrecarrega, você consegue manter a definição e chegar nos resultados que você precisa. Aliás, lembra sempre que frequência que está faltando no seu timbre você insere, e frequência que está sobrando você corta. Sempre que você vai regular, começa privilegiando esse corte, pra depois vir inserindo frequência que faz falta. Nesse exemplo de hoje, inclusive, eu utilizei essa Fractal Audio AX8. Essa em especial, pronta entrega com os meus grandes amigos da loja da música. Aliás, um grande abraço pro Ronaldão e toda a galera. E o que é legal nesse timbre que você acabou de ouvir, é que eu utilizei o drive do Bognor Ecstasy, com a simulação de uma caixa com quatro greenbacks da Selection, delay, reverb e tudo ligado em linha. Eu utilizei como overdrive, empurrando, um BB Free Amp, que é um pedal super famoso do Exotic, usado pelo grande Andy Timmons, Allen Hines, entre tantos guitarristas incríveis. Você vai ver na sua telinha, que o ganho do amplificador não está sobrecarregado. As frequências estão contidas, e você vai notar que o overdrive também não está sobrecarregado. O ganho está bem pouco. Só que eu pude interagir um com o outro, gerando uma forma de eu chegar na quantidade de distorção que eu queria, porém, sem sobrecarregar o meu som, sem craquelar demais o meu som. Muito legal essa dica, não é verdade? Essas aulas rápidas são conteúdos que eu sempre gosto de trazer aqui, mas eu quero te fazer um convite muito especial. Eu sou criador da metodologia Caminho do Timbre, um material que ajudou milhares de alunos, vai mudar o jogo para você. São mais de 18 módulos, grupo de suporte ao aluno, material didático, aula bônus e o acesso a vitalício. E está com um valor especial por conta dessa marca de alunos. E o mais legal é que lá você aprende a tirar som de verdade, de qualquer equipamento, de qualquer marca, em qualquer situação. E se você tem um AX8 e gostou desse timbre, eu também tenho um pacote de timbres muito legal, que você consegue comprar com um valor super especial. Te vejo no Caminho do Timbre e te vejo aqui, no próximo vídeo. Um grande abraço.